É preciso ter um esforço coletivo sobre a necessidade de a gente entender que numa sociedade democrata, em que pesem as diferenças e que são fundamentais que devam ser respeitadas as diferenças e heterogeneidades que existem numa sociedade que é democrática por excelência, como no caso do Brasil, como no caso dos Estados Unidos, a sociedade tem que ter um substrato comum para discernir o que é fato, o que é ficção, para discernir minimamente quais são, nos diferentes campos de especialidade, quais são as autoridades que podem nos ajudar a discernir facto de ficção. Se isso não acontecer, mesmo que as condições materiais melhorem, ainda assim a gente vai ter uma dificuldade muito grande de colocar em prática a palavra que você bem colocou, que é diálogo. Como é que você dialoga com metade da população que acredita, por exemplo, que zumbis existem? É muito complicado. Ou seja, você não pode dialogar com um grupo que considera que fatos não são fatos ou que fatos são não fatos, e assim consecutivamente. Então, criar esse substrato comum passa por dar legitimidade ou fortalecer a legitimidade de instituições que são fundamentais para garantir que a gente consiga dialogar, como as universidades, como jornalismo profissional e objetivo, como a ação do governo responsável, correta para o bem público e como a própria ciência.